Boa noite, boa noite. Mestre M, senhor das vozes misteriosas do grave sereno em notícias passageiras, do grave profundo na seriedade dos acontecimentos trágicos, Mestre Moreira, Cid Moreira. É, o vozeirão que nos dava boa noite praticamente saltava da tela para se instalar nas salas e avisar milhões de pessoas, brasileiros atentos ou distraídos, que algo de muito importante acontecia no mundo. E o espectador se sentava à frente da TV para ouvir o que Cid tinha a dizer. Foram 7.800 dias testemunhando o que ocorreu de importante no mundo e no país para informar a milhões de brasileiros. Divertindo também. É, Jabulani. E emocionando. Ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, oh senhor, morarei todos os dias da minha vida. Da vida pessoal daquele que um dia foi a própria encarnação do substantivo apresentador de telejornal? Bem, diziam que ele apresentava de bermudas, o que virou grande piada. Mas certa vez Cid posou para a revista Caras, pernas para o alto, numa foto quase erótica na banheira de seu apartamento. Você é espada mesmo, Cid. Brincadeiras à parte, recentemente Cid Moreira foi o personagem de um documentário que mostrava sua rotina de aposentado. A voz viveu muito e vai continuar ecoando pelos arquivos da internet. Cid Moreira silenciou hoje aos 97 anos de causas naturais em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Boa noite, Cid. Boa noite.